Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. O Padre Alessandro deseja que o seu dia hoje seja de paz, de alegria, de amor, de força, de coragem. Confie! Certa vez um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe arrancaram tudo, espancaram-no e foram embora, o deixando quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem caído, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o Levita, que chegou ao lugar, viu o homem no chão e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu-o e o sentiu com paixão. Aproximou-se dele, lhe fez curativos, depois colocou no seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. E como no Evangelho, hoje ele também nos faz a mesma pergunta. Na sua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Com certeza responderemos. Foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, meu irmão, minha irmã, hoje Jesus está dizendo para você, quando você ver alguém caído, sem esperança, vai e faz a mesma coisa. Jesus nos ensina a não ver as aparências. Ele nos ensina a ver lá dentro, nos olhos do nosso próximo, e ao vê-lo caído, usar de misericórdia. Vamos hoje prestar atenção no nosso próximo. Vamos colocar em prática o amor. A única coisa que Jesus nos pede, o amor. E o amor não é difícil. É desejar para o outro tudo aquilo que desejo que aconteça a mim mesmo na minha vida. O amor é o único tesouro que se multiplica por divisão. Quanto mais você dá, muito mais você recebe. Que a alegria do Senhor seja a tua força hoje. Senhor Jesus Cristo, abençoa este teu filho e esta tua filha, livrando e os protegendo de todo o mal. Que eles não sejam motivo de desunião, de desamor, de desavenças. Renove Jesus em seus corações os bons sentimentos, a estabilidade emocional. Senhor, que eles enxerguem em ti a resposta para todas as dificuldades de suas vidas. E que de hoje em diante, todos os que os vejam, te vejam, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.